Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Corel i5, terceira geração, completo, vou estar mostrando a configuração para vocês. Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, já vou tirar a fonte aqui testando a bateria, e lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhada no vídeo, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador Intel Corel i5-3210M, terceira geração, 2.5, 8 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. O HD de 640, com gravador de DVD. O gerenciador tudo funcionando normal, todos os drives também, todos instalados. Ele tem câmera embutida, ainda está com plástico aqui, ainda aqui, nem foi tirado, funcionando normal. Vamos dar uma olhada na bateria antes de testar o YouTube, está aqui a bateria dele. Tá, tem Wi-Fi. Vamos testar o YouTube agora. O HD de 640, com gravador de DVD. Comentadeira bem rápido. Tá aqui, só deu aquela demoradinha no primeiro vídeo Mas acho que era coisa do vídeo Que o computador tá bem rápido mesmo Ele é muito rápido Tá, agora vamos dar uma olhada no visual do aparelho O aparelho tá muito bem conservado A parte interna dele, tudo testado, tudo funcionando A parte externa dele também, tem só um detalhe Cadê, cadê? Aqui ó, mas é questão de uso mesmo Um riscadinho bem pequeno aqui ó Mas não dá nem pra notar no visual do aparelho É de uso mesmo Aqui a gente tem USB 2.0 Gravador de DVD, fone de ouvido Leitor de cartão de memória USB 3.0 HDMI Rede E VGA Tá aqui a descrição do aparelho Esse aparelho é 2013-2014 Eu vou deixar a descrição do produto abaixo do vídeo Se você gostou do aparelho, entre em contato Se estiver procurando outros notebooks, tem uma olhada no meu canal E aproveita, se inscreve no canal Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado Obrigado por enquanto e até a próxima Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir